Oi miga, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, muito, muitíssimo bem. Eu me chamo Raquel, querido, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma aplicação de Geona Chips com geobase e uma decoração maravilhosa. Então vem comigo, bora começar. Uma broquinha chama diamantada começa afastando e preparando a área da minha cutícula, todos os dedinhos, olha, rotação normal. Quero muito convidar vocês para o nosso mini curso que vai acontecer no dia 15 e 16, mini curso de decoração e 100% gratuito. As aulas vão ser ao vivo aqui no YouTube às 8 horas da noite. Quem participar desse mini curso vai receber certificado, mas precisa estar no grupo oficial desse curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso grupo, você tem que entrar, tá bom? Para você saber mais informações, se trocar horário, se trocar dia, você precisa estar dentro desse curso para saber todas as informações necessárias. Então já clica aí no link da Miu e entra no curso, tá bom? No nosso grupo oficial do Enriquecendo com Decorações. E vou deixar o link aqui também embaixo dos nossos cursos online que estão disponíveis também. Eu não passei a mandril para preparar essa unha porque eu já tinha feito uma remoção, tá? De um alongamento ali de outra profissional. Então eu já fiz a preparação ali da minha cutícula e já posso vir com os meus preparadores. Que foi o regulador PHA, primer ácido, ultra bonde e o meu gel básico que eu estou aplicando agora. Eu vou levar para a cabine por 30 segundinhos. Vamos medir as nossas tips. Mede de lateral a lateral. Não pode estar nem maior nem menor, tá bom? Então mede certinho. Depois que você mediu todas, eu venho aqui, olha, removendo o brilho da parte de dentro. Estou usando a mandril, mas você pode usar qualquer outra broca fina que encaixe aí. Aplico o meu gel base. Levo para a unha de lateral a lateral, olha, vê se não está torto e seco com a minha lanterna. É muito rapidinho. Faço a mesma coisa com os outros dedinhos, ó. Encaixei, sequei com a lanterna. É muito rápido e prático colar tips com o gel base. Vou vir cortando agora do tamanho que a cliente pediu. Não, a gente sempre corta um pouquinho maior, tá? Do que o tamanho real que ela quer. Porque a gente vai lixar, vai trocar o formato. Então a gente corta ele no tamanho maior pra diminuir, lixando e ficar no tamanho exato que ela quer. Vou apertar a minha tips, ó. Pra ficar uma curvatura que a gente vai fazer o formato almond. Vou vir agora com uma tesourinha e já vou cortar aqui as minhas pontinhas pra facilitar esse formato. Eu gosto bastante de cortar nessa etapa do formato almond, porque se a gente não corta, a gente vai ter que lixar e aí vai demorar mais tempo ainda em mesa. Veio com a minha lixinha agora arredondando aí, né? E a gente fez o corte, ficou por aqui o marcadinho, a gente tira a marcação e arredonda tudo que já fica perfeito. Aqui você não vai definir o tamanho, não vai definir o formato ainda. Esse aqui é a ponta muito fina. Eu vou deixar pra quando eu aplicar o gel, tá? Que eu sou toda numa arredondada. E aí Eu vou deixar pra quando eu aplicar o gel, tá? Veio com a minha mandril agora. Tirando todo o brilho da minha tips e também tiro o meu degrauzinho, tá? Não pode deixar um pinguinho de brilho aí, senão você vai ter esse colamento. No dedinho e no dedo indicador e no dedão, eu vou fazer o meu ponto de tensão. Não sei nenhuma decoração com o meu gel Baby Boomer da Kaisa. Apliquei uma camadinha fina e logo em seguida já venho ali com a camada mais generosa, ainda mais porque é uma unha grande e a gente usa mais produto, mas sempre com controle. E vou aí deixar tudo certinho nessa minha unha. Deixo tudo na mesma altura, já deixo niveladinho, coloco lá na área da cutícula certinho. Se precisar de mais gel, pode vir com mais gel. E assim vai. Como eu não vou levar a cabine ainda e é um gel alto nivelante que escorre, eu só dou uma secadinha aqui com a minha lanterna rápida pra ele não escorrer e eu conseguir fazer os outros dedinhos. Já apliquei o meu glitter aqui, eu apliquei com o meu gel base e apliquei o meu glitter nessas áreas que vocês estão vendo, não tem segredo nenhum. Então agora eu apliquei mais uma camadinha de gel base por cima pra mim vir aplicando a minha folhinha de ouro. Só com o glitter já fica muito bonito, mas vamos incrementar mais aqui. Então eu vou colocar na minha folhinha de ouro. Vou colocar também uma Madre Pérola aqui em cima e outra aqui na partezinha de baixo. Olha que charminho que fica. Coloca aí tudo bonitinho. Olha que lindeza. Vou vir com um pouquinho mais de folhinha de ouro. No dedo do meio eu já fiz uma cascata de glitter e sequei. Tô vindo com mais uma camadinha de gel base agora. Vou colocar a minha Madre Pérola aqui no centro. E ao redor dela eu vou colocar a folha de ouro. Vai ficar um charme maravilhoso. Venho colocando aí, olha, as minhas folhinhas de ouro ao redor da minha Madre Pérola. Vou colocar a folha de ouro ao redor da minha folha. Vou colocar os focos maiores do meu glitter ao redor ali também pra dar um charme ainda mais bonito e pode levar pra secar. Volto com o meu gel Baby Boomer e vou aplicar aqui, olha, nessa área que eu estou pincelando. Pincelei pra fazer a primeira camada. E vou vir aí com pouco produto, tá? Não precisa de muito, porque esse daí não é o nosso ponto de tensão. Daqui a pouco a gente vai vir com um clear. Aplica, já vai deixando esfumadinho. Não coloca muito em cima da decoração pra não cobrir ela. E vai arrumando aí tudo direitinho. E leva pra secar. E aqui a gente vai fazer uma Baby Milk. Então eu vou vir aqui com a camadinha fina primeiro. Bem pincelada. Ó, já dou uma esfumadinha em cima da minha decoração. E agora eu vou vir com a pérola um pouco mais generosa. Aplico aí, contorno a área da minha cutícula. Vou levando pra cima da decoração. Deixando bem esfumadinho, tá? Cuidado pra não deixar marcado, porque fica muito estranho. Com o pincel fininho, olha, eu puxo pra cima da minha decoração. Fica um charme. E aí levei pra caminha, ele é tudo bonitinho, o gel branco. Vou vir encapsulando agora com o clear. Tanto o anelar, quanto o dedinho do meio, tá bom? E aí E aí Encapsulei os dois, vou deixar na cabine agora por 120 segundinhos pra cura total. Saindo da cabine, vamos começar o nosso lixamento, tô aqui com a minha broquinha cônica de tongue estéreo, vou fazer todo o meu lixamento, nivelamento, tudo bonitinho, velocidade de média, ali pra baixo, eu nunca uso uma velocidade muito alta, tá? Dei pra remoção, não acho necessário, como a gente usa controle de produto, não é tão necessário, então eu faço aí todo o meu lixamento. Faça esse lixamento em todos os dedinhos, inclusive os que estão somente com ponto de tensão, tá? Sempre vou focando ali na onde tem um excesso de produto pra lixar primeiro, nivelando essa unha, vou olhando de diversas posições pra mim ver na onde eu preciso lixar e tudo mais. Veio agora com a minha lixinha manual pra mim arrumar esse meu formato, o tamanho, deixar tudo perfeito. Então eu lixo a parede lateral, eu vou arredondando a minha ponta. E encaixa a minha lixinha por baixo, faço o meu lixamento também, deixo essa minha álbum de bem efeitinho canoa, porque eu acho lindo. Com o esmalte gel agora eu vou aplicar aqui na minha pontinha, eu vou aplicar no dedinho, no indicador e no dedão e vou esfumar. Esfuma bem, esse pincelzinho que eu estou usando é o patinho de vaca, você pode vir com a esponjinha, com o dedinho, usa aí a criatividade, mas tem que deixar bem esfumado. Esfumei e levo pra cabine por 60 segundinhos. Aqui do anelar a gente vai fazer um efeito marmorizado, então eu venho com o meu top coat e não vou secar, vou deixar ele ainda molhado, tá? Com o top coat ainda molhado, então eu venho aqui com o meu esmalte branco em gel e faço algumas ondulações aí aleatórias que já vai fazer um efeito mármore maravilhoso. Finalizo as outras unhas com o meu top coat. Gente, esse top coat é maravilhoso. Gente, os produtos que eu uso sempre são da Kaiser, tá? É a única marca que eu utilizo na minha mesa. Aqui também, olha que lindeza que ficou essa baby, parece que ela foi encapsulada. E foi isso, migas, espero muito que vocês tenham gostado. Olha só esse resultado, coloca aí nos comentários o que você achou, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, viu? Beijo!